Bom dia meus amigos, iniciando mais uma trip estamos saindo aqui da minha loja agora em direção ao aeroporto internacional de Belém vamos fazer uma pescaria no rio Itapará então o nosso trajeto qual é? Belém pega um voo até Manaus hoje a noite a gente dorme em Manaus e amanhã a gente pega um hidroavião e vamos descer no rio Itapará vamos descer na água, na cabeceira do rio Itapará a pescaria de hidroavião é interessante porque você consegue chegar em locais que às vezes demoram muito chegar de barco então às vezes a cabeceira está melhor de peixe você chega lá de hidroavião, chega mais rápido então acompanhe nossa trip rio Itapará começando agora chegamos aqui no aeroporto de Manaus vamos tirar a bagagem agora o pessoal da operação está esperando a gente aí a gente vai para o hotel vamos descansar hoje, final do dia e amanhã de manhã a gente embarca no hidroavião pega a mala, descansar o resto do dia para amanhã começar a nossa viagem e olha lá, amanhã a gente viaja de hidroavião e desce no local da pescaria no rio Itapará já troca de roupa e vai pescar estamos agora aqui saindo do hotel e vamos para o aeroclube aqui de Manaus para pegar o nosso hidroavião a gente vai fazer o voo até o rio Itapará mais ou menos uma hora e pouco de voo agora de manhã está um pouquinho fechado o tempo mas eu acredito que isso aí não vai interferir a nossa decolagem e o nosso voo direção ao rio Itapará sol está abrindo aqui tempo legal vamos lá, vamos para o rio e vamos para o rio Itapará vamos chegar no rio Itapará voo excelente de hidroavião e chegando aqui o pessoal da operação já está buscando a gente aqui muito legal e aí a gente já desce na cabeceira do rio viu agora para a cabeceira saímos do acampamento agora há pouco estamos passando por um estreito aqui na cabeceira é bem parecido assim os locais tem um estreito grande que abre para ressaca lacos pequenos a pescaria mais no rio pescando nas curvas é um lugar muito bonito muito bonito mesmo então a gente vai subir e pesca descendo direção ao acampamento é um com o e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pessoal, esses cantos aqui, que tem Molongó É lugar que Tucunaré gosta bastante Colocar essa subsuperfície aqui Vamos ver se a encrenca Levanta um Tucuna aí Aê Borboleta Borboleta gosta muito Desses lugares aí Pode tirar do outro Aê, saiu Arremessar de novo aqui Jogar mais um pouco ali na frente Pega o maiorzinho Borboleta nesses cantos aqui Eles adoram Pode entrar um peixe grande também Fica bem naquele buraco ali Nossa, dá Aqui, ó Quer ver? Ó É, tem um cardume grande aí De borboleta Pra jogar Ê, borboleta Tira aqui Jogar direto lá, moçada Sem Sem cortar a imagem Pra vocês perceberem o tanto que tem borboleta Aqui, ó Vou jogar lá no mesmo lugar Naquele buraquinho ali, ó Aí 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 É aí Fatal, hein Isca Encrenca É Um arremesso, um peixe Na encrenca Aqui Tirar aqui É o famoso borboleta, moçada Ó Jogar de novo Sem cortar a imagem Vocês verem aí Molhou ali A câmera Vai assim mesmo Ó lá, ó Joga lá naquele buraquinho Lá, ó Ó Um pouquinho mais na frente Aqui, ó Já rebojou lá o peixe Aí Já pegou Ê, borboleta Ó Ó Então quando você acha o peixe assim, moçada Cardume É gostoso, viu Cada arremesso é um tucunaré Significa que tem muito, né Tirando direto aqui assim, ó Mais uma vez Mais um arremesso Lá no lugarzinho lá, ó Já bateu Ó Enrolou ali Na isca Subsuperfície É, borboleta É, borboleta É, borboleta Tá que bonito, hein Ataque bonito Desse borboleta Veio debaixo do tronco lá Mostra aqui o borboleta Arrancar, peixe Vem Borboleta Bonito Ó Ó O tamanhão do cara aí Lindo peixe Aqui é um rio que tem muito Tucunaré borboleta Tucunaré borboleta Grande E aí, peixe E esses peixes Na isca De superfície Eles dão um ataque Sensacional Vamos lá Tem a Mad Dog aqui Vamos ver o que Que aparece ali Debaixo daquele tronco Ali embaixo Tucunaré borboleta Tucunaré borboleta Peixe bonito Pacaçu Bom demais Aqui na correnteza Aqui, minha amiga Aí é que ele fica grande Mesmo na correnteza Ó Peixe bonito Bom demais Correnteza Mas a força do paca Aí você tira Vem cá Aê Epa Pacão Lindo peixe Não sei se vocês perceberam O peixe bateu E eu continuei trabalhando A isca E aí ele veio atrás Às vezes o que acontece O pescador Na hora que ele vê o tucunaré grande Vindo atrás Ele se afoba Ele fica nervoso E para a isca E para a isca Só que aí quando o cara Para a isca O peixe para também Ó o pacão 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 que a gente pegou aqui Na água corrente Pensa num peixe que briga Viu Briga demais o paca Demais Vamos soltar o cara aqui Ê Pacão Pisca Mad dog Mad dog Por arari Pisca que levanta Muito peixe grande Vamos lá É A borboleta doida É um paca Ai daí paca É um borboleta Borboleta grande Ó o outro do lado O outro querendo pegar a isca Essas enciadas É impressionante Como essas enciadas O peixe fica E aqui como tem muito borboleta Né E olha lá Borboleta grande Borboleta bonito Peixaço Pancada você acha Que é de açúcar Tão grande que o borboleta é Ó Vem cá vem Borboleta grande Borboleta grande Meu amigo Na Mad dog E na superfície É gostoso Né moçada Você vem trabalhando a isca de superfície E aí É gostoso Olha aí Eita Puna Rapaz Esse peixe é todo desenhado Ó Muito bonito Parece aquele sarabiano Ó Tudo desenhado Vindo peixe Acho que é aquela outra espécie É Tocona Pancada 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 do borboleta Rapaz Borboleta sul É Aqui é os borboleta sul Meu amigo Pancada Pancadona Dos borboletas Ó Que peixe lindo Que peixe lindo Cabe Olha o tamanhão do borboleta Coisa boa Ataque na Mad dog A isca do papai Não vai embora não Cara Vou te mostrar Que é lindo Aê Olha só o tamanho desse borboleta É o borboleta sul Aqui do Itapará Olha o lugar Que tem borboleta Bonita Esse Itapará Olha Olha o tamanho Desse borboleta Que peixe Você nota Que a coloração Desse peixe Aqui É bem diferente Do outro peixe Que eu acabei de pegar Colocar um Do lado do outro Aí Na imagem Deixa eu botar ele assim Que foi como eu mostrei Ainda agora Pedi pro editor Colocar Um debaixo do outro Aí pra você ver Como é diferente A coloração do peixe Por isso que eu acho Que aquele anterior É outra espécie Ou um borboleta Diferente Lindo peixe Olha o olho vermelhão De predador Que ataque bonito Que ataque bonito Que ataque bonito Do borboleta Vai lá Vai Aqui a história É o seguinte Moçada A gente está pescando No estreito Aí o rio Vem descendo Ele faz um pequeno Remanso Nesse pequeno remanso O peixe O peixe fica De tocar E esperando O alimento Descer E aí a gente Joga justamente Nesse remanso Aqui É onde o peixe Está batendo Solta 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 Eu falei Solta Solta Ele soltou A isca Ficou parada Outra borboleta É rei tomate É muito peixe Moçada É muito peixe A água é limpinha Lindo borboleta Lindaço Esca parada O borboleta Pega É muito peixe Muito tucunaré Aqui não tem dessa não O peixe pega Isca De todo tamanho Beijo do papai E aí Onde está Não tem O peixe E aí E aí São Porrada bonita. Pior que ele pega aqui e já indo para o galho. Não tem nem muito o que fazer não, moçada. Ele pega e já está no galho. Vou folgar um pouquinho aqui. Eita, o cunaré doido. Pancada bonita, moçada. Pancada bonita. Pancada bonita. Pancada bonita. Pancada bonita. Pegou pela cabeça dele. Eita, o cunha brabo, viu? Pegou pela cabeça dele, por isso que ele tá brabo assim. Não, não. É um açúcar. Isso aí que era um borboleta, não é não. É um açúcar. Eita, o cunha é bonito. O cunha é bonito na hélice. Colocamos uma isca de hélice, moçada, pra selecionar peixe. Que tava pegando tanto peixe. E às vezes não dá tempo pro... Pro grande pegar, né? Vem cá, vem. Lindo ataque na hélice. Vem cá. Aí. Ei, Bitelo. Ei, Bitelo. Bom demais, Bitelo. Que maravilha. Olha o bichão. Que ataque top desse peixe. Eu pensava que era um borboleta. Mas não era não. Olha aí. Saiu tomando linha pra dentro da galhada. Foi sorte. Não ter pego num... Num tronco aí, ó. Lindo peixe. Pera aí. Deixa eu tirar essa. Agora. Vai ficar bonito agora. Olha aí. Eita, cunha. Você me enganou. Pensei que era um borboleta. Foi pra dentro da galhada. A sorte que não... Não pegou num tronco, não. Senão tinha perdido esse peixe. Aê. Aê, tucunarezão. Lindasso, tucunaré. Lindasso, tucunaré. Tucunaré daqui é forte, viu? Saiu tomando linha pra dentro da galhada lá. Tomou linha bonita. Bom de marcha. Vou só botar aqui. Aqui. Ai, pegou. Pra cá. Ê, pacão. No visual, moçada. Eu vi o peixe. E joguei na cara dele. Ê, pacassu bonito. No visual. No visual é bom demais, hein, moçada. A gente falou, olha o peixe ali. Aí, na hora, pegamos o shedzinho. E tá aqui o peixe. Por isso que é importante, moçada. Você ter as armas já montadas no barco. Então, eu deixei o shed 15 já montado aqui na vara. Pra numa hora que precisasse, a gente jogar. E precisou. Então, às vezes o cara traz poucos conjuntos de pesca. E aí, numa hora desse, o que acontece? Ele vai precisar o quê? Tirar a isca da vara. Pra poder colocar a isca que ele tá precisando naquele momento. Esse tempo aí, ele perde o peixe. Olha o pacão no visual. Exé de 15. Essa isca pega muito, meu amigo. Olha o pacão. No visual. Aí é bom demais, hein, moçada. Você vê o peixe passando debaixo da canoa e joga na cara dele. Maravilha! Esse é o rio Itapará. E aonde a gente tá pescando aqui, na cabeceira do Itapará, confesso pra vocês que é um dos lugares mais preservados que eu já vi na Amazônia. Muito peixe. Muito peixe. Muita vida. Arara pra todo lado. Papagaio. Muito quelônio. A gente entra no lago e vê um quelônio subindo, outro quelônio subindo, outro quelônio subindo. Então, a vida, ela tá pulsando aqui na cabeceira do Itapará. Então, se liga no que eu falei. Tenha no seu barco sempre os conjuntos preparados pra hora que você precisar. Vamos lá. Estamos aqui na beira, meus amigos, pra falar do equipamento que a gente trouxe no dia de hoje. E a pescaria, ela tá se resumindo muito na pescaria do fundo. Mas a gente tá com iscas de superfície também. Pra tentar filmar ataques na superfície, que é o que a gente gosta, que vocês gostam também. Mas vamos lá. Primeiro conjunto aqui. A vara Black Mamba da Redai. 25 libras. PS, que é Propeller Special. Uma vara bem forte, rápida. Gosto muito de pescar com essa vara da Amazônia. Já tem seis anos comigo e pega muito peixe, viu? Carretilha que eu tô usando aqui. A Sole G3 da Sainte. Marca carretilha, velocidade de recolhimento 8.0. E sete rolamentos. 8.0, uma volta na manivela, dá oito voltas no tambor. A linha que eu tô usando nesse conjunto aqui é essa aqui. WX8. 65 libras. X-Braid. E o líder em todos os conjuntos é esse aqui, ó. Absorver da X-Braid. 60 libras. Muito forte. Muito forte mesmo. 100% fluocarbon, tá? E a isca que eu tô usando aqui, nesse conjunto, é essa aqui. Mad Dog. Tamanho 12 das iscas e ara. Fazer barulho aí, pra ver se pega um tucunaré aí. Espantando o ninho, alguma coisa assim. A pescaria tá difícil, porque o rio tá pegando água, todo dia seis centímetros sobe. No outro dia cinco. Então a gente tá no meio do repiquete. E a estratégia é colocar a isca de fundo mesmo. Outra vara aqui é Blank da Redai R1. 25 libras, customizada pelo Juninho. Muito forte. Essa aqui é 6.6 pés. Eu uso ela tanto pra isca de fundo, shed, gig, spinner. Também uso pra hélice, tá? Ela é uma vara bem polivalente. Carretilha que eu tô usando aqui é a Evox da Sainte. Assinada por Eduardo Monteiro. Carretilha muito leve. 175 gramas. Velocidade de recolhimento 8.1. Pra mim é um dos melhores recolhimentos que tem. E você usa ela tanto pra Zara, como pra Popper, como Pistik, como pra hélice também. São 12 rolamentos e 6 discos de freio de carbono. Então ela já vem tonada de fábrica. E o distribuidor de linha dela é cônico. O que faz o arremesso ser muito mais longo com essa carretilha. Essa carretilha tem um arremesso fantástico. A linha é a mesma, tá? Essa aqui é 65 libras. WX8. O líder é o mesmo. Absorve 60 libras. Nesse conjunto. E aqui o que tá mudando é a isca, né? Agora eu tô usando essa aqui. Slowshed da Monster 12 cm. Isca fantástica. Pra tucunareassu. Pra dourado, pra albalo, pra xarel. Pra tucunareassu ela é sensacional. Nada demais essa isca. Só de você recolher a linha, ela já vai nadar. Terceiro conjunto. Mesma vara. Black Mamba, 25 libras. Mesma carretilha que eu falei agora há pouco. Que é a Soli G3. Vai mudar a linha, tá? A linha aqui, ó. Eu tô usando essa aqui, ó. Castman Blue Special. Muito boa essa linha pra tucunareassu, tá? 62 libras. E ela é apenas PE4. Então é uma linha fina, mas é 62 libras. Muito forte. E aqui eu tô usando o King Spinner da Yara. King Spinner aqui com o Slowshed 12. Uma montagem que eu uso bastante, que eu pego muito tucunaregante com essa montagem aqui. O que que eu tô usando mais de isca? A encrenca, sub-superfície da Yara. Essa aqui é tamanho 9, mas ela é bem gordinha, então ela faz um volume excelente na água. Então você consegue pescar tucunareassu, tucunareazu, consegue pescar pinima com uma isca só. Então essa isca aqui é sensacional, tá? A encrenca. Acessórios a gente tá usando aqui pra fazer o nó de líder. A máquina de nó. Máquina de nó, que é o Secnoter. Ela faz o nó SF fantástico. Os dedos aqui, até cortei meu dedo e coloquei o Protect da Redeye. Que é uma fita autocolante. Você coloca no dedo e ela já possui uma cola. Quando gruda o outro lado, ela não solta a marcha. Protect da Redeye. Alicate pra tirar o peixe. Esse aqui é o alicate de bico longo. Da Albatrosh. Me acompanha já tem um tempo esse alicate aqui. Gosto muito porque protege a mão do pescador, né? A garateia e dentes de peixe também. Às vezes pescando trairão, cachorra. Então ele te dá uma segurança maior quando você vai soltar o peixe. Para proteger da chuva, a capa de chuva da Sea Fishing. Uma capa fantástica, tá? E ela tem as costuras vedadas. Então não passa água pela costura. E por dentro ela tem um forro que aquece o pescador. Aqui às vezes venta bastante. A chuva às vezes dura muito tempo. Então é bom marcar pra que aqueça o pescador na hora que ele tá na sua pescaria. Pra guardar as iscas, eu tô usando essa caixa aqui. Estojo de iscas da Plano. Cabe muita isca aqui dentro. Então eu uso esse estojo aqui. Da Plano. Estojo pra iscas artificiais. Pra proteger contra o inseto, eu uso esse repelente aqui. Que é um lenço umedecido, que é o Repmax. Você corta o saquinho, tira o lenço umedecido. Com o repelente, ele tem Icalidina e passa nas principais pontos onde você pode pegar uma picada de inseto. Então esse repelente aqui é muito importante você ter na sua traia de pesca. Proteção solar, eu tenho a calça aqui da Fishing Co. Proteção solar 50 a mais. Camisa da Fishing Co com proteção solar 50 a mais. Elas têm uma secagem bem rápida, ajuda bastante. E proteção dos óculos, eu tô usando aqui o óculos Dark Vision das Iscas e Ara. Assinado também por Eduardo Monteiro. Muito bom esse óculos aqui. Esse foi o nosso material que a gente trouxe no dia de hoje. Próxima pescaria a gente mostra a tralha todinha pra vocês. E aí, Rainha, o visual é muito bacana, né, cara? Tu vê o peixe, tu joga na frente do peixe, trabalha a isca e vê ele vindo. Tu é doido. Eita, coona. Vem pra cá, sai daí. Vem pra cá, rapaz. Aqui a vara tem que ser boa, meu amigo. Se não for boa, olha o tamanho desse borboleta. Borboleta sul. Na hélice, ó. Você tá doido. Aqui tem borboleta grande, hein? Pegou pelo lado dele, por isso que ele tá mais forte ainda. Mas aqui tem borboleta grande, meu amigo. E esse aqui, tem aquela coloração diferente que a gente tava conversando agora há pouco. Olha o tamanho. Tamanho do borboleta. Isso é um tucunaré borboleta, meu amigo. Borboleta com o tamanho de açúcar. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse borboleta. Que pechaço, ó. Que pechaço. Brabo, hein? Deixa eu só mostrar pra você. Pura pesca, te curti. Lindo borboleta. Grande, hein? Os borboletas daqui são criados. Moçada, é o seguinte. A gente tá descendo o rio aqui, pra pescar numa ressaca de tucunaré lá embaixo. Só que nessas curvas, às vezes, a gente tá vendo caixara. Não sei se tem caparari também. O que a gente vai fazer? Coloquei um jig head aqui, ó. Um jig headzinho. Vou pegar com o meu material de molinete. Peguei filézinho de peixe. E a gente vai dar uma caminhada aqui e ver se a gente acha alguma caixara pra mostrar pra vocês. Vamos ver se dá certo. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai entrar no barco e vamos descendo só no elétrico, pra ver se a gente acha caixara. Pegamos a caixara no visual, moçada. Arremessando. Olha como é forte a bichinha, hein? Olha como tem de caixara aqui embaixo. Cabe de caixara, ó. Chegando perto aqui, ó. Ó, do lado dessa outra chegando, ó. Que lugar que tem peixe, hein? Bom demais. Coloquei a essência de peixe. E ela pegou com facilidade. Calma, calma, calma. Vou te soltar, já. Caixara no visual. Exédia não dispensa, meu amigo. O Exédia, ela não dispensa. Olha a caixarinha. No visual, olhando o peixe, jogando na cara. E, ó, se colocar um filézinho de peixe, então, aí vai pegar muito. Olha a outra chegando perto aqui, ó. Olha aqui a caixarinha chegando perto, ó. Tem muito aqui. Tem muita caixara. Ela fica no raseiro. E a gente tá trabalhando a isca. Elas começam a aparecer. Coloquei a essência de peixe. Ela aceitou. Fazer aquela estratégia que você montou. Aí é bom demais, né? Olha a caixara aí, ó. E aí, caixara. Bora. Aê, caixara. O esporão lateral dela tem que tomar bastante cuidado, pra não machucar. Esse aqui, ó. Esse e o esporão aqui do dorso dela. São dois esporões que você tem que tomar cuidado. E aí, pancadona bonita. Essa pancada foi bonita, meu amigo. Olha o outro do lado lá. O grandão do lado. É o cardume de pacão, meu amigo. É um cardume de pacão. Do lado da minha isca lá. Do lado do peixe lá, ó. Pegou. Pegou. Olha isso. Olha como eu tô aqui, moçada. Cardume de pacão, ó. Olha. Será que tem peixe, meu amigo? Cardume de pacão. Trabalhar esse aqui, que esse aqui tá tomando uma linha. Olha só. Será que tem peixe no Itapará, meu amigo? Olha a situação aqui do caboclo. E aí, lugar que tem peixe, hein? E debaixo deles tem mais uns três. Grandão. Que ataque bonito isso aí. Olha lá. Olha isso aqui. Olha isso aqui, moçada. Isso aqui é rio Itapará, ó. Vem aqui, Rui. Tirar, já, já. Olha aqui, ó. Tirar primeiro esse grandão aqui. Esse aqui é maior. Segura aqui, Douglas. Vamos tirar o grandão aqui. Depois a gente tira o outro. Aí. Muito legal essa pescarinha, meu amigo. Muito legal essa pescarinha. Olha, e os peixes tão aqui perto, ó. No fundo lá, ó. Cardume de peixe. Muito peixe. Muito peixe. Obrigado, papai de santo. É. Cardume de peixão, cara. Vou segurar o barco aí. Olha só. Olha o tamanho desse paca. Olha o tamanho desse paca, meu amigo. E é o que eu falei. Tem que ter um shed na calha. Olha lá. O tamanho desse peixe, cara. Olha o tamanho desse peixe. Peixe da mais de 70. Olha. Olha aqui, ó. Tá vendo por que não pode bambiar a linha? Bambiar a linha, perde peixe. Traz esse aqui. Oh, coisa linda, hein? Esse rio Itapará. Tem outro alicate aí? Que coisa linda, hein? E olha, moçada. Se tivesse mais um no barco comigo aqui, tinha mais uns trestos com naré grande desse aí do lado. É, coisa boa demais. Coisa boa demais. Olha aí, moçada. Olha lá, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é o rio Itapará, ó. Olha lá. Dois bitelos. Dois bitelos. Bom demais, hein, moçada. Bom demais. Mostrar a última vez pra vocês aí, pra soltar. Esse lindo dublê aqui, ó. Dois peixes. Lindo demais. Vamos soltar o primeiro aqui. Dar a vida pra ele. Sabe, bem devagarzinho, cara. Isso. Bem devagar. E aqui no segundo. Isso. Bem devagar. Bem devagar. Coisa boa. Olha a quantidade de matrinchã aqui, ó. Matrinchã. Piaba, Tucunaré. Que rio, moçada. Que rio. A gente vai encerrando por aqui. Rani, valeu. Agradecer ao Guia Douglas, que estava com a gente hoje. Agradecer principalmente ao rio Itapará. O rio que tem peixe. Se você não conhece o rio Itapará, tem que vir aqui. O contato está aqui no vídeo da 80UP. Venha, que esse rio é demais. Foram mais de 50 peixes só hoje. E assim, eu estou impressionado com a vida que tem aqui o rio Itapará. A pescaria foi... A pescaria descendo o rio hoje, né? E o peixe está muito ativo. Pegou a água um pouco mais para cima e a gente decidiu descer. Então, às vezes, a decisão muda completamente a pescaria. Sensacional! Até o próximo Pura Pesta. Tchau! Tchau!